Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra você que é dono do Playstation 4 que é uma dica de como você pode solucionar vários problemas que você pode ter aí no seu controle do Playstation 4 ou até mesmo aí tirar um pouco do processamento do seu Playstation 4, de algum controle que você vendeu ou que quebrou e que você não usa mais e ele ainda continua aqui com as configurações dentro do seu Playstation 4 é isso mesmo, pra você que não sabe o Playstation 4, qualquer controle que você conectar nele, ele sabe diferenciar qual controle é qual tem lá algum sistema deles aí, eu não sei direito como é que funciona esse sistema, mas ele sabe a diferenciação entre os controles que você tá fazendo entre os sistemas que você tá utilizando aí pra cada controle então vamos lá mostrar pra você como é que a gente faz isso, tá? às vezes também, essa dica serve pra isso, ou pra isso, pra que você vendeu ou o controle quebrou, você não vai usar mais pra tirar ele da memória do seu Playstation 4 ou se você tá tendo algum problema, às vezes o controle tá dando um mau contato sabe aquele tipo de coisa que às vezes não tá dizendo direito, tem um botão que você sabe que às vezes ele funciona às vezes ele não funciona e você não sabe se é o controle, você não sabe se é problema de mau contato que ele não tá fazendo uma conexão direita aí com o Playstation 4 então eu vou ensinar vocês a tentar resolver este problema, beleza? então a gente tem que ir lá, tem que subir aqui, virando as configurações, como sempre e aqui nas configurações a gente vai vir aqui em dispositivos aqui em dispositivos, você entra já no primeiro que chama dispositivos Bluetooth é isso aí, Bluetooth aí é, dispositivos quando você clicar aqui, você vai ver que eu tenho dois aqui no caso tenho o DualShock 4 e o DualShock 4 são os dois que eu tô utilizando, você pode ver que só um tá ligado ali só um tá uma bolinha verde, o outro tá uma bolinha apagada porque eu não estou usando ele agora e você pode ver que eu tenho as duas opções aqui, né? se eu clicar no que tá aceso, ele vai me dar aqui a opção de desconectar show de bola, eu posso apertar aqui e daí desligo o controle como vocês podem ver ali, ó, desligou agora eu vou ligar de novo suave tá aqui, mas esse primeiro controle aqui pra mim tá bom esse segundo aqui, o meu quebrou o meu controle quebrou, eu não tô mais utilizando ele então o que eu posso fazer é simplesmente isso aqui, ó eu vou entrar aqui, esse controle quebrou ele não tem mais uso pra mim, quebrou o botão dele o analógico, então eu não tô mais utilizando ele e ele tá aqui só ocupando um pouco da memória é pouquíssima coisa, tá? mas ele tá ocupando minha memória então eu posso vir aqui, clicar nele e eu vou entrar nessa tela, você pode ver aqui, ó pressione o botão PS para usar o controle se eu quiser ligar ele, eu posso ligar ele aqui mas eu não vou fazer isso no caso ou eu posso apertar ali embaixo, tá vendo ali? Options, Menu, Opções e quando eu clicar aqui, vai aparecer essa opção aqui esquecer dispositivo e essa é a opção que a gente quer utilizar aqui no vídeo de hoje porque quando eu apertar essa opção aqui como você pode ver pá, eu dou, vem aqui, dispositivo segredo, será esquecido ok, muito maravilha pode ver que ele sumiu ele não está mais aqui na minha biblioteca aqui de dispositivos Bluetooth e quando eu quiser aí que, é, esse... no meu caso, o controle está quebrado eu não vou usar mais então eu não vou fazer mais nada mas, se tivesse dando aquele probleminha que eu falei se tivesse suspeitando de um mau contato se o controle não tivesse, sei lá tivesse dando delay alguma coisa que às vezes acontece com o controle do Playstation 4 simplesmente teria que fazer o que? ligar o cabo de novo no meu Play no meu controle do Play liga o cabo no Play e conecta ele de novo o Play vai identificar ele automaticamente e pronto você já pariu de volta e você pode testar para ver se os problemas que você tinha foram solucionados que daí vai ser algum problema de comunicação entre o seu controle e o seu Playstation 4 ou se os problemas persistem e daí sim vai ser algum problema no seu controle algum problema mecânico provavelmente aí da placa ou dos botões do seu controle do Playstation 4 então é isso é uma dica ultra mega simples mas que pode te ajudar aí na hora que você estiver tendo um problema com o seu controle do Playstation 4 beleza? então é isso aí espero que vocês tenham gostado deixem aí nos comentários se essa dica te ajudou ou não também não esqueça de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente aqui na divulgação não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também não esqueça de se inscrever no canal clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games beleza? então era isso aí vou ficando por aqui um abraço para todo mundo e também... Playstation 4